Essa é uma aula do canal LCM Aquino. Inscreva-se! Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de resolução de exercícios de cálculo. Nessa videoaula, nós vamos resolver três exercícios que envolvem limites infinitos, que são aqueles limites cujo resultado dá mais infinito ou menos infinito. Mas antes, alguns recados. Você já está inscrito no canal? Se está, ótimo! Faz parte da nossa comunidade. Se não está, inscreve-se! As videoaulas desse canal serão úteis para você durante todo o seu curso de graduação e, às vezes, até depois que terminar sua graduação para estudar para concurso ou para pós-graduação. Outro recado. Que tal você ajudar quem lhe ajuda? Acesse www.lcmaquino.org.ajude. Beleza? Vamos agora lá para os exercícios. Vejamos aqui um exercício. Calcule o limite quando x vai para menos pi sobre 2 pela esquerda de secante de x. Para resolver esse exercício, a gente precisa de conhecimento de trigonometria. Então, vamos repetir aqui. Limite de menos pi sobre 2 pela esquerda da secante de x. Isso aqui, por definição, quem é secante? Por definição, a secante é... Vamos repetir aqui. Menos pi sobre 2 pela esquerda. Secante é 1 sobre cosseno de x. Essa é a definição do que vem a ser secante. Para resolver isso aqui agora, a gente vai ter que analisar o ângulo que é menos pi sobre 2 e o ângulo x se aproximando por esse valor pela esquerda. Então, vamos fazer aqui o círculo trigonométrico. Fazendo, então, aqui agora o círculo trigonométrico. Vou tentar aqui fazer mais ou menos para vocês. Não, ficou pequeno. Vamos fazer um pouquinho maior. É, aqui. É, acho que aqui vai ficar legal. Então, mais ou menos aqui assim. Vamos desenhar aqui os eixos agora. Beleza. Finge que está legalzinho agora. Bom, então, aqui no eixo x, a gente mede o cosseno do ângulo. No eixo y, a gente mede o seno do ângulo. E aqui a gente sabe que é 1, aqui a gente sabe que é 1 também, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Vamos lá. Ele fala que o ângulo é menos pi sobre 2. Quando o ângulo é negativo, significa que a gente está medindo no sentido horário. E ele começa por aqui, zero. Então, no sentido horário, venho para cá, aqui é o menos pi sobre 2. Venho para cá, aqui é o menos pi. Venho para cá, aqui é o menos 3 pi sobre 2. E aí, eu dou uma volta completa. Então, esse carinha aqui é a mesma coisa que menos 2 pi. Ok. Vamos lá. E agora, onde é que vai estar o nosso ângulo? Então, vamos botar aqui a marcação, certo? E veja, o nosso ângulo x vai ser esse. Ele se aproxima, nesse nosso ângulo x, do ângulo que é o menos pi sobre 2, ele se aproxima aqui pela esquerda. Então, quando eu for me aproximando aqui pela esquerda, ou seja, para valores menores do que menos pi sobre 2, o que acontece? Veja que essa setinha aqui vai cada vez mais aproximando para esse pontinho. E nesse pontinho, o seno é menos 1, que está no eixo y. Só que o cosseno, quanto é? Como está em cima do eixo y, o eixo x vai ser zero. Então, o cosseno aqui desse ângulo x vai ser zero. Então, esse limite aqui vai ser um limite do tipo 1 sobre 0, já que o cosseno de menos pi sobre 2 dá zero. Então, esse limite vai ser um limite desse tipo. A gente sabe que o limite desse tipo, o resultado é infinito. Agora, é saber o seguinte, o resultado disso aqui vai ser mais infinito ou vai ser menos infinito? Vamos analisar o sinal. Vamos lá. Eu estou aqui no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O cosseno no terceiro quadrante, que é o quadrante que eu estou trabalhando aqui, ele é negativo. Porque veja, a parte negativa do eixo x está para cá. Então, como o cosseno é negativo no terceiro quadrante, significa que quando eu fizer meu x se aproximar de menos pi sobre 2 pela esquerda, 1 sobre o cosseno de x vai se aproximar de zero, só que para valores negativos. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, menos infinito. É o resultado desse limite. Então, veja, para resolver esse limite, a gente precisa usar conhecimento de trigonometria. Se ficou com alguma dúvida, pausa o vídeo aula aí, refaz as continhas, faz uma revisão básica de senos, cossenos e secantes, para você poder ficar bem treinado. Vejamos agora esse exercício. Na teoria da relatividade, a massa m de uma partícula com velocidade v é m igual a m₀ dividido por raiz de 1 menos v² sobre c², onde m₀ é a massa da partícula em repouso e c é a velocidade da luz. O que acontece quando v se aproxima de c pela esquerda? Vamos lá. Lembra que c é a velocidade da luz e que, em teoria, nenhuma outra velocidade é maior do que a velocidade da luz. Então, você não ultrapassa a velocidade da luz. Então, é por isso que ele fala, veja, se aproximando de c pela esquerda. Então, se aqui está o c, ele se aproxima da velocidade dele pela esquerda. Por quê? Porque se ele estivesse pela direita, significa valores maiores do que a velocidade da luz. E nenhum objeto, em teoria, alcança essa velocidade. Então, ele analisa o que acontece quando você pega a nossa velocidade e se aproxima da velocidade da luz pela esquerda. Ou seja, para valores menores do que a velocidade da luz. Então, vamos lá. Vamos calcular o limite quando o v vai para c pela esquerda. Disso aqui tudo. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar m₀ dividido por a raiz de 1 menos v² sobre c². Vamos fazer agora, então, v se aproximar de c. Para analisar que limite é esse, então, fazendo v se aproximar de c, eu vou ficar m₀ dividido por a raiz de 1 menos c² sobre c². E que limite vai ficar esse tipo aqui? Em cima, no numerador, eu tenho m₀. No denominador, vai ficar 1 menos c² dividido por c², vai dar 1. Então, vai ficar m₀ dividido pela raiz de 1 menos 1, que é 0. E raiz de 0 é 0. Então, eu tenho um limite que é desse tipo aqui. O numerador é uma constante e o denominador vai para 0. Eu já sei que esse tipo de limite aqui, o resultado é infinito. A pergunta é, vai ser mais infinito ou menos infinito? Vamos analisar aqui agora o jogo de sinal. m₀ é uma constante positiva, representa a massa da partícula. E zero, vamos lá. Quando eu fizer aqui agora, ver se aproximar de c pela esquerda, esse v, então, vai ser um valor de c, só que menor do que c. Então, vou ter uma fração onde o numerador é menor do que o denominador. E uma fração onde o numerador é menor do que o denominador, esse resultado, essa divisão, vai dar uma coisa que é menor do que 1. Então, vou ter aqui 1, tirando dele alguma coisa que é um pouco menor do que 1. Portanto, aqui vai ficar positivo o resultado aqui dentro. E a raiz de um número positivo é positivo também. Então, no final das contas, vai ficar positivo no numerador, positivo no denominador. Portanto, o jogo de sinal aqui é positivo. E, como se aproxima de zero, o denominador, sendo o numerador constante, eu sei que no final esse aqui vai ser mais infinito. Ou seja, então, o que acontece quando você tem uma velocidade se aproximando da velocidade da luz? O que acontece com a massa, que lembra que isso aqui é a massa, é que a massa tende para mais infinito. Ou seja, a massa cresce muito. Ela vai crescendo aqui sem parar. À medida que você vai pegando sua velocidade, você vai se aproximando cada vez mais da velocidade da luz. Beleza? Vejamos aqui esse exercício. Dê exemplo de duas funções, tal que f de 1 seja igual a 2, e que tenha as retas x igual a menos 1 e x igual a 2 como assíntotas verticais. Bom, vamos lá. Para resolver esse exercício, ele pede para você dar exemplo. Significa que esse exercício aqui tem várias e várias respostas. E se a gente quiser pegar para ter assíntota vertical, a gente sabe que tem que dar infinito o resultado do limite dessa função quando x for para menos 1 e também quando x for para 2. Bom, para fazer isso, eu posso fazer com que o numerador aqui seja uma constante, enquanto que o denominador vá para zero. Então, por exemplo, da forma mais fácil. Se aqui for 1 e aqui eu botar x mais 1, que multiplica x menos 2, olha o que acontece. Quando x vai para 1, veja que aqui vai ficar, ou melhor, quando x vai para menos 1, aqui vai ficar menos 1 com mais 1, que vai dar zero. Então, eu vou ter uma fração que é do tipo 1 sobre 0, e esse limite aqui vai ser infinito. Então, vai ter uma assíntota vertical quando a reta for x igual a menos 1. E quando a reta for x igual a 2? Mesma coisa, faz x aproximar de 2 aqui, vai ficar 2 menos 2, que dá zero. Então, também vai dar uma assíntota vertical, porque aqui vai ficar 1 sobre 0 no limite, e esse limite, o resultado dele é infinito. Então, isso aqui faz com que a gente tenha essa situação. Só que se você calcular f de 1 aqui para esse exercício aqui, vai ficar o seguinte, se você fizer f de 1, ele vai ficar assim, ele vai ficar 1 sobre 1 mais 1, que multiplica 1 menos 2. Então, nosso f de 1 para essa daqui seria 1 sobre 1 mais 1 dá 2, vezes, aqui dá menos 1, então vai ficar menos 1. Então, no final vai ficar assim, menos 1. f de 1 deu menos 1, só que ele quer que f de 1 seja 2. Bom, então, como é que a gente vai fazer para que f de 1 dê 2? Vamos fazer o seguinte, vamos lá, eu tenho f de x igual a... Eu sei que, vamos botar no denominador, x mais 1, x menos 2. Bom, do jeito que estava aqui, a gente sabe que se aqui fosse 1, o resultado daria menos 1, certo? Então, que valor que eu posso colocar para dar certeza que o valor no final vai ser 2? Ora, se eu coloco aqui, por exemplo, menos 4, agora vai acontecer justamente que isso aqui, f de 1 dá 2. Faz as continhas, porque veja, o que você vai aparecer antes, quando você tinha aqui, porque se você reparar, isso aqui é como se fosse menos 4, que multiplica isso aqui tudo. E aí, quando você multiplicar isso aqui tudo, essa parte que vai dar menos 1,5, você multiplicou por menos 4, vai fazer menos 4 vezes menos 1,5, vai dar 2. Então, isso aqui pode fazer as continhas, f de 1 dá 2. Então, esse aqui é um exemplo, certo? Primeiro exemplo. Vamos fazer aqui agora um segundo exemplo, tá? Então, vamos pegar f de x igual a... Vamos colocar aqui o que a gente já tinha antes, né? Que era x mais 1, que multiplica x menos 2. Vamos fazer uma pequena alteração aqui, olha só. No numerador, se eu fizer aparecer menos 4, quando x for 1, vai acabar caindo de novo nesse caso aqui, ou parecido com esse caso, e aí a gente sabe que o resultado vai ser 2, né? O f de 1. Então, vamos lá. Então, pense aqui na expressão que quando x seja 1, o resultado seja menos 4. Tem várias expressões que você pode colocar aqui. Um exemplo delas é fazer x menos 5. Então, veja, quando x menos 5 você coloca aqui no numerador, faz agora f de 1. Quando for 1, aqui vai ficar 1 menos 5, que dá menos 4. E aí, lá embaixo já tinha x mais 1, que multiplica x menos 2. No final das contas, ia aparecer menos 4 multiplicado por menos meio, que dá no final 2. Então, veja, isso aqui é um segundo exemplo de função que atende ao que ele pede. Então, esse exercício tem várias respostas, tem infinitas respostas. Esse tipo de exercício, inclusive, confunde os alunos, né? Porque como não tem uma resposta só correta, a pessoa fica perdida. Mas, enfim, basta que sua função tenha assíntota vertical, onde ele pede, né? Que é com a reta x igual a menos 1 e x igual a 2. E para fazer isso, basta que no numerador você tenha uma constante, e no denominador, ou melhor, que no limite, o numerador vá para uma constante, e o denominador vá para zero, que é o caso aqui dessas duas. E, além disso, quando ele pede o f1 sendo igual a 2, você pode fazer essa estratégia, tudo que a gente fez aqui, e mudar o numerador de maneira que apareça um número que fique conveniente para você, né? Então, veja, esses aqui, então, são dois exemplos que resolvem esse exercício. E, então, o que você achou dessa videoaula? E dos exercícios? Ficou com alguma dúvida? Coloca na sua mão de comentários. Resolve também os exercícios que eu estou colocando aqui embaixo da sua tela, para a gente poder ir discutindo, beleza? Não esqueça também de deixar o seu curtir nessa videoaula, inscrever-se no canal se você ainda não está inscrito, e vejo você nas próximas videoaulas, tá bom? Até mais e tchau!